Boa tarde, pessoal. Eu tô aqui, aqui eu tô na Vilela. Vim comprar remédio. Aqui é um lugar, um bairro assim, melhor do que o meu. O meu fica no extremo sul. Aqui já não é extremo sul. Mas tem umas paisagens bem bonitas. O sol, tá quente. Hoje não tem muito trânsito porque é sábado. Ali tá a Drogaria São Paulo, uma casa de ração Pets. Aqui chama Vila São José. Ali tem o MEC, ali tem o Amor Saúde, um convênio particular do pessoal. Então, é bom dar uma saídinha, mas hoje eu tô aqui, eu tô agonizante. Sabe o que é agonizante? Agonizante tanto a gente. Porque ontem o homem tava trabalhando lá, não levou ajudante. Ficava na escada pedindo as coisas pra mentirar. Pedindo as coisas. E eu tinha que estar auxiliando ele, dando as coisas sem poder. Geralmente eles têm que levar ajudante, né? Depois tive que varrer os entulhos, tudo. Depois lavar todo o quintal, dois dias em seguida. Lavar a calha antiga, pra tirar todos os entulhos de dentro. Eu vou amassar e vender pro ferro velho. Pra fraturar uma graninha, que eu tô meia dura, né? Não vejo a hora de monetizar, pra receber alguns centavos do YouTube. Tá muito difícil. Muito difícil mesmo. Então eu preciso, o mais rápido possível, monetizar. Preciso de abraços, preciso de horas. Gente, me abraça, por favor. Vão no meu canal, me abraçar. Pra mim, atingir a meta de 2K. Eu acho que com 2K fica mais fácil, pra gente monetizar. E 4 mil horas, meu ônibus Terminal Varginha, tá passando ali. Agora tem que esperar outro, que vem mais vazio. Agora eu vou, já perdi esse, tem que pegar um que vem mais vazio. Gente, um bom final de semana, meus amores do meu canal. Deus abençoe a todos.